Olá a todos, sou a Janaína, vou apresentar minha pesquisa de iniciação científica financiada pela FAPESP, orientada pela professora Yara Marangoni, com apoio de vários colaboradores. O objetivo do trabalho consiste em verificar se as anomalias magnéticas marinhas estão associadas às rochas que poderiam ter uma magnetização longitudinalmente homogênea. Esta é uma característica de diques cristalizados em condições favoráveis em pequenas e médias profundidades da crosta. Para o estudo das anomalias marinhas, foi realizado o levantamento próximo a Paraty, nas rias Mamanguá e Paratimirim. Durante os dois dias de aquisição com o barco do Instituto Acerográfico, o sensor Sisaipai percorria toda a área investigada. No contexto do estudo, estes lineamentos magnéticos podem ser associados aos diques da costa brasileira. Eles estão associados ao processo de separação dos continentes, em que ocorreu um intenso magmatismo, gerando vários enxames de diques, como de Florianópolis, Ponta Grossa, Resende-Iriagande e Serra do Mar, localizados próximos à área de estudo. Uma forma de testar a homogeneidade é utilizar o princípio de que corpos tabulares alongados, tal como o diques, e caso eles possuam uma magnetização uniforme, só haverá contribuição do campo nas interfaces deste corpo. A base do método está associada a uma propriedade intênsica do potencial magnético de ser invariante ao longo da direção do strike de corpos homogêneos. Como exemplo, a simulação numérica mostra o campo magnético gerado por várias fontes tridimensionais e tabulares. Sendo assim, calculou-se a intensidade do viadiente do campo ao longo de uma direção T, que não coincide com a direção do lineamento. Observe que, neste caso, o campo não é nulo. Agora, ao calcular a componente horizontal do campo ao longo da direção α, o campo se anula e são eliminadas as fontes tabulares, indicando que se tratam de fontes homogêneas. O processamento abrange uma etapa em que temos o campo medido e calcula-se a intensidade do viadiente deste campo. A etapa 2 consiste em calcular a direção α do lineamento, as componentes horizontais do campo, o campo ao longo da direção α e a intensidade do viadiente deste campo. Em seguida, compara-se os dois ingredientes e se observa quais lineamentos sumiram ou não. Eu apliquei essa técnica nos meus dados e nota-se que o lineamento L2 é totalmente suprimido e o L1 é parcialmente removido. Observe que aparece em campos 3D, nas extremidades do L2 e no meio do L1. Partindo dessa análise, os dois lineamentos são compatíveis com magnetização homogênea, um indicativo de resfriamento relativamente rápido da câmara magmática com composição uniforme em termos de mineralogia ferromagnética. Considerando o contexto geológico e a direção dessas feições magnéticas, essas fontes tabulares podem estar associadas a episódios magmáticos anteriores à ruptura do Gondwana ou gerados durante e após a separação desse supercontinente. Aqui são apresentadas todas as referências citadas. Muito obrigada! Obrigada!